Cine Cultura Apoio Cultural Morente Forte Comunicações Art World Soluções em Comunicação Viação Atibaia 60 Anos Rádio Mix FM Atibaia Passou o Cris Siqueiro Cine Cultura está entrando no ar E a diversão é garantida Sabe por que? As dicas de filmes Tem o X reativado Passando pelo Cine Cultura Muito mais com também a Grande Muralha A Grande Muralha É a única barreira Para manter o mundo seguro Mãe de Deus O que é isso que eles querem? To feed Quadro Sala VIP Corte Infantil O que faz a cabeça das crianças? O barbeiro e cavaleireiro Clebis Almeida Passa pelo Cine Cultura Também temos a dica de show Roupa Nova Show especial para o dia dos namorados E na dica de cinema Marcos Magela com o filme Um tio quase perfeito Surpresa Mãe Tony Seus anjinhos Mãe, mãe, mãe Quem é essa daí? Adotada? E para fechar o Cine Cultura Temos o elenco da peça Fuente Averruna Que está em cartaz No espaço Viga Espaço Cênico Aqui em São Paulo Até o dia 24 de junho O espetáculo Que tem bem direcionado O público adolescente E vale a pena conferir O bate-papo O espetáculo que fala um pouco Da força feminina Na sociedade de hoje E um elenco super legal Que tem Alexandre Paes Leme Dudu Oliveira Gabriel Ferrara Juliano Arguello E grande elenco A direção é do Juliano Barone E todo mundo passa pelo Cine Cultura de hoje Então relaxe Fique à vontade Que estamos começando somente Vim Diesel retorna com esse filme De sucesso Ex-Reativado Vem com tudo Você que curte um bom filme de ação Já conhece a franquia? Se não conhece Vai entender agora O que me diz Vem com o filme Ex-Reativado Vamos ver? A device que controles every military satellite in the world Has fallen into the hands of four very dangerous guys We need someone who can move like them Fight like them It's time to be a patriot There are no more patriots Just rebels And tyrants So which are you? I'm Triple X I'll introduce you to your crown team Alright here comes Red Bull's poster child I'm not gonna have clowns watch my back Who would you trust? The good The extreme And the completely insane Hold on No 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 Now that's a team I can work with Here we go It's refreshing You actually know what you're doing down there Yeah That's what she said Wow These ghosts of yours are the real kind of trouble You have no idea what you're up against Whatever it is you're looking for You're gonna come up short Does this mean you're not making me breakfast in the morning? We're willing to die To keep the world safe How about you? I live for this I guess we're on the same team now You ready to have some fun? I go low I'll go high Let me simplify it for you Take some ass Get the girl And try To look dope While you're doing it Dan, it feels good to be back E a nossa segunda dica Com o filme A Grande Muralha Que depois de 1700 anos As obras da Grande Muralha da China Estão chegando ao fim Guerreiros britânicos Especionam a construção E começam a desconfiar Do real motivo da muralha Vamos ver o trailer? We have traveled thousands of miles In search of a weapon More powerful Than we've ever known Why are you here? We came to trade You lie You are thieves What was that? There are many things you have not seen The Great Wall Is the only barrier Keeping the world safe Mother of God What is it they want? To feed They've trained all their lives for this war Let me fight with you This is where you chose to die Good luck with that Stay and fight You think they see you As some kind of hero I fought for greed And gods This is the first war I've seen Worth fighting Worth fighting Worth fighting With that What was it that was happening in the war? To fight To fight To fight To fight And that was still É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há cinco anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme a sua vida. E agora vamos falar o que está passando pela cabeça dessa molecada. Novos cortes, novas tendências. Clebson Almeida, barbeira e cabeleireiro. Está aqui no Cinecultura e traz para você um visual super legal. Vamos ver? Cinecultura retorna aqui ao Clebson Barbearia. E vamos falar do público infantil que também é cliente. Cliente acido, né Clebson? O público infantil aqui na barbearia é cliente acido. Tenho bastante. E assim, tem muitas mães que às vezes ligam. Ah, faz corte infantil? Aqui faz corte infantil sim. Qualquer idade pode trazer que corta bem cortado. E fora que segue o exemplo do pai, né? Porque a maioria das vezes o pai também é cliente. E a mãe acompanha até o gosto do pai nesse sentido. Sim, fica mais fácil, né? Porque o pai já vem, traz o filho. Às vezes as crianças choram um pouco, ficam um pouco assustadas. Mas o pai já está aí, vai ver o pai cortar, vai ver o pai fazer a barba. Então já vai ficando mais calmo. O que diferencia no atendimento ao público infantil, Clebson? Cara, o que diferencia é o seguinte. O público infantil você não pode ter pressa, né? Você não pode ter pressa. É um cabelo mais demorado, com paciência. Às vezes também não fica aquela coisa perfeita. Porque a criança, ela se mexe muito. Ela chora, ela esperneia. Mas com jeitinho a gente vai levando. E eu particularmente gosto de cortar cabelo de criança. Agora, Clebson, teu filho já está super acostumado, né? Gravamos o Clebson cortando o cabelo do filho dele aqui. Quietinho, sossegado, sem movimento, de bota, bem acostumado mesmo. Não, o João está acostumado já. Desde sempre corta. Está o dia inteiro aqui também. Nem se move, nem pisca. E o que foi feito no cabelo do João? O cabelo do João foi feito no dread, tá? Com uma risquinha frontal. E usei para modelar no dread, para fixação. Usei uma pomada da Red Iron, que é a Dry. Mais uma novidade aqui na barbearia. Os produtos da Red Iron. Fizemos uma parceria aí e vai estar conosco aqui a partir de agora, né? Estamos lançando aqui em primeira mão. Então, uma parceria bem bacana. E um produto que pode ser utilizado em crianças, que é importante isso. E que química, determinadas coisas, não se faz em criança, né, Clebson? Não, não, não. Aí já vai de uma certa idade, né? O João tem cinco anos, tem coisas que não podem ser usadas no cabelo dele. Então, mas a pomadinha é um cheiro bem suave, uma coisa bem leve. O que é o no dread mesmo, Clebson? Já fizemos uma matéria aqui, mas para quem está em casa e ficou na dúvida, explica o que é no dread. O no dread, ele é feito com uma esponja, né, com o cabelo afro, tá? Então, puxa todo esse cabelo com o garfo, bem seco, e vem com uma esponjinha fazendo movimentos circulares e vai deixando o cabelo estilizado. O resultado, gente, está aí. O João, super estiloso. Também filho de um cara estiloso, tem que ser estiloso, né, Clebson? É, o João, acho que o João é um pouco mais que eu, né? Mas é, não é porque é meu filho não, mas é bem estiloso. É porque é filho dele, sim, não tenho dúvida disso. Clebson, agora vamos falar da marca Red Iron que está entrando aqui no salão. Fala um pouco quais produtos que a marca está trazendo e fala um pouco da composição deles. Tá, a Red Iron vai estar fazendo parte aqui da barbearia. Então, nós vamos ter aqui, é, quatro tipos de pomada, tá? Pomada que modela seco, pomada que modela, é, molhado. Tipo, tem, é, balme. Vai ter creme de pentear, tá? Pra quem gosta de usar um creme, não gosta de usar gel, não gosta de usar essas coisas, vai ter, vai ter shampoo, é, um shampoo fresh, bem bacana. Vai ter um shampoo pra, é, cabelo e barba também. E outras novidades também, é muita coisa, a linha é muita coisa. Então, a princípio, vai ser isso aí, tá? Eu acho interessante, Clebson, aquela história de fixador, sumiu, né, meu? Hoje, o creme pra modelar, a qualidade que você usa no shampoo, tudo isso já, já te ajuda a ter um cabelo mais bonito, mais estiloso, que, o caimento melhor, né? É, porque a, na verdade, o, o spray modelador, ele estraga muito o cabelo, né? É muito, ele, ele, na verdade, ele é muito, ele é muito forte, na maioria das vezes, é, resseca muito, tá? E, e esses produtos, não, é, a, a pomada que modela seco. Você vai usar uma pomada, que ele vai deixar teu cabelo natural, como se não tivesse produto nenhum, e vai tá modelado, sem, sem agredir teu cabelo. Aquela coisa dura, né, que fica, às vezes. Sem aquela coisa que você fala assim, meu, o cara tá com laque. Né? Com certeza. E, gente, rolou na promoção aqui no Clebson Barbearia, pra quem faz cabelo e barba, vai preencher o cupom e vai concorrer a esse kit aqui, né? Isso aí, é, o cliente que, que fazer cabelo e barba, vai tá preencher o cupom e correndo, e concorrendo a esse kit aqui, ó. Que é, todos os produtos da Red Iron, cabelo, barba, é, e uma linda necessaire, né? Olha, gente, presente super legal, e fora que, ó, cuidar da sua barba, cuidar do seu cabelo, vai ter todos os produtos da Red Iron aqui, e quem não ganhar o kit, você pode ter a oportunidade de comprar os produtos aqui no, no salão, né, Clebson? Sim, vai, vai ter todos aqui, é, a partir da, da próxima semana, já vai chegar toda a linha completa aí, então você vai encontrar aqui na barbearia, Red Iron. Red Iron, e é o seguinte, dia dos namorados, mês de junho está chegando, você, mulher que tá acompanhando o Cine Cultura, fala, o que presentear, o que eu posso dar pro meu namorado, um bom presente, que seja útil, lógico, som de carro também é útil, uma roda também é útil, mas vamos falar agora em questão de beleza, que cuidar de quem você gosta, ter um cuidado especial com quem você gosta é melhor ainda, tem vale-presente aqui no Clebson Barbearia, que vai muito além de barba e cabelo, né, Clebson? É isso aí, tem o vale-presente, é, pro dia dos namorados também vamos ter, é, promoção de kit, né, vamos montar, quem, quem quiser, é, vai ter um desconto de 10%, 15%, dependendo do, do, da forma do kit que você vai, você vai montar, você escolhe o que você vai querer, então, em cima disso aí, não vamos dar um desconto. E tem as camisetas, boné, sapatênis. Tem camiseta, tem boné, tem sapatênis, que tem tudo. É isso aí, gente, então, passa aqui no Clebson Barbearia, uma boa oportunidade, dar um vale-presente, uma pessoa que você tanto gosta, por dia dos namorados, um tratamento completo aqui no Clebson Barbearia, ou até roupa e tudo mais que oferece aqui. Próxima matéria, a gente vai apresentar uma coleção inverno aqui, o que tem de roupa aí, Clebson, chegando aqui no Clebson Barbearia. Isso aí, a próxima matéria vai ter inverno aí, só novidade. O Harrison, o Harrison que cuida disso, falou que tá vindo coisa legal pra caramba, meu. Eu quero ver. Eu quero ver também, é, a gente vai ver, sempre tem coisa boa aqui. Clebson, brigadão. Obrigado mais uma vez. Mais informações, ligue no 4411 8015, acesse o site que está aqui embaixo, sinicultura, clebsonbarbearia.com.br. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 wrong. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há cinco anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme a sua vida. Marcos Magela vem com tudo com o Cinema Nacional e com uma parceria linda com Ana Lúcia Torre. O filme se chama Um Tio Quase Perfeito. Magela vive Tony, que é um malandro trombiqueiro que adora se disfarçar para ganhar dinheiro de inocentes. Ele já foi estátua viva, pastor, cartomante, tudo com a ajuda da sua mãe Cecília, devido pela queridíssima Ana Lúcia Torre. Depois de serem despejados da casa, os dois procuram Angela, outra filha de Cecília e com quem eles não falam há anos, que cai na lábia dos dois e se oferece para dividir o mesmo teto. Olha o que rola no filme. Vamos lá. Aqui, senhora. Não deixa de comprar Fofíssimo, o amaciante mais fofo do mercado. Trocaram a minha fechadura, sabia? Ô, meu filho. Somos despejados. Surpresa! Mãe, Tony? Seus anjinhos! Oi, mãe, mãe! Quem é essa daí? A adotada? Eu sou a Valentina e essa é o Luiz Otávio. Minha filha querida, é só por essa noite. Eu viajo super cedo amanhã. Vai para o aeroporto. A gente segura a barra aqui. Vocês dois juntos vão botar fogo nessa casa. Relaxa, né? Deixa o Tony aqui. Tchau, mamãe. Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau. Perdeu, vovó. Já sabe o ônibus que pega para voltar? Vocês vão precisar, embora sozinhos hoje. Agora a gente tem que focar e sobreviver. Pode levantar. Que isso, garota? Por acaso o sofá é seu? Você tem mil coisas para fazer. Arruma a mochila aqui. O tio está cagando, tá? Arruma você. Vem aqui cuidar dos seus irmãos. Aquelas crianças remelentas, asquerosas, correndo peladas pela casa. Não dá, não. Você tem que me levar na minha aula de futebol agora. Chuta umas bolas na parede, no teto. Mas pode? É coisa que morre? Acho que não. Se não é coisa que morre, pode. Quanto vai estar em ir diferente para mim? Era uma vez o... O Bop. O quê? Junta. Que brega. Cosquinha. Continuou. Nós estamos muito preocupadas com o João. Eu vou ler para o senhor as últimas provas dele. Qual o herói de O Guarani? Do Guarani eu não sei, mas do Barcelona eu tenho certeza que é o Neymar. Muito bom. Quanta seriedade, gente. Onde está a bolinha? Aqui. Errou. A Madora não sobrevive na cadeia. Tio, continua aquela história? A do Bop? É. Você gostou, né? Então, o Capitão Nascimento e os amiguinhos dele descobriram que agora o inimigo era outro. Conheça um ambiente agradável para cuidar de sua barba e do seu cabelo. Clebson Barbearia oferece um serviço diferenciado com profissionais qualificados e produtos direcionados para barba e cabelo. Um espaço único na região para o público masculino. Muito mais do que uma simples barbearia. Com mesa de bilhar e diversos produtos que você só encontra no ambiente certo. Clebson Barbearia. Restaurante Estância Mineira Califórnia. Os saborosos pratos da cozinha mineira com o tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira Califórnia. Aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira Garcês. 2510. Atibaia. Telefone 4402-3986. Procurando um lugar novo para conhecer? Que tal Atibaia? Aqui você encontra de tudo. E não precisa se preocupar com o que você vai trazer na mala. O que importa mesmo é a bagagem que você vai levar de volta para casa. Atibaia. Bela por natureza. Dia dos namorados é uma noite especial, né gente? Que tal você curtir então essa noite bem juntinhos e curtir no Roupa Nova, que estará aqui em São Paulo, no Espaços Américas, no dia 10 e 11 de junho. Gente, o Espaços Américas recebe uma das maiores bandas nacionais de todos os tempos com um show especial do Dia dos Amorados. Roupa Nova mais romântica do que nunca é a proposta do show. Olha, várias músicas de sucesso do grupo como Linda Demais, Anjo, Dona, entre outros estará rolando nesse grande show. E você não pode perder dia 10 e 11 de junho. Ok? A gente se encontra lá então no Espaços das Américas com Roupa Nova. A gente se encontra lá então no Espaços Américas. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho é o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então... O barquinho vai e a tardinha cai. E o barquinho vai e a tardinha cai. Quem são esses índios lançando ao som de mil tambores? Que estranho segredo, juntou no sangue as quatro cores. Cultivam o dom de rir pra não chorar. Se alimentam só de esperança e ainda inventam dias de dança pra celebrar. Já tocou o bambuco de guerra, convocando a tribo inteira a cantar. É o som da nossa terra, convocando o mundo inteiro a se amar. Se amar, se amar. E o barquinho vai e a tardinha cai. 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 Triste. E o barquinho vai e a tardinha cai. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bom, deixa eu apresentar a Juliane Arguello, falei certinho E Pipo Beloni aqui no Cine Cultura, a peça Fuente Overruna Antes de tudo, vou parabenizar pelo figurino, gente Que figurino lindo, né? Graças ao nosso querido Kleber Montanheiro Foi o Kleber que fez o nosso figurino, fez toda a nossa taverna, cenografia Ele que é o grande responsável por essa parte O Pipo é o comandante Você que veio pra semear discórdia Eu que veio pra acrebentar com tudo Sem querer dar muito spoiler, né? Mas é uma vila muito pacata Que tem a entrada desse personagem, desse comandante Que vem pra tomar conta da vila Mas que acaba mexendo com a vida de todos dentro da vila Pra pior, assim, né? É, pra pior, não é um ser muito bonzinho, não E aí, Ju? E aí que tem a Laurencia Que tem uma admiração pelo comandante Mas assim mesmo ela tem um outro namorado Só que ela tem uma quedinha pelo comandante Porque ele chega todo, todo E aí chega um momento que ela quebra essa admiração Pela questão, pelos atos, pelas ações que o comandante tem nessa vila E a Laurencia é filha do presidente Eu sempre falo isso Filha do prefeito da cidade Então ela é um pouco mais popular, assim, na vila Todo mundo a conhece, assim Uma peça que relata bem a questão da discórdia Ou a questão da maldade Ou da intolerância, de alguma forma, né? Da briga dos poderes, né? Da questão dos poderes, né? Da questão hierárquica E uma coisa que é bem importante pra mim, assim É uma vila que já era pacata Que já era... Não precisava de ninguém pra tomar conta E mesmo assim o rei vai lá e manda uma pessoa Pra tomar conta daquilo tudo, né? Que é... Bem o que a gente vive... Hoje em dia... Super atual, gente! Super atual! Acho que os clássicos são clássicos que eles sempre são atuais, né? Esse é um texto de 1619, do Lopio de Vega Que é um contemporâneo de Shakespeare Tem mais de mil textos escritos Então... E é uma linha do nosso núcleo Do núcleo sem querer de tentativas teatrais De trazer clássicos pra linguagem infantil E depois pra linguagem agora jovem Que é a subfrenta overruna E uma terceira peça ainda a ser feita pros adultos, né? Então a gente tem uma trilogia da taverna Que chama o nosso projeto Todas dentro da nossa taverna E já estamos aqui há dois anos No Viga Espaço Cênico Com essa peça todos os sábados às cinco E todas se passam dentro dessa taverna Então todas têm em comum Essa coisa da cidade De todas as pessoas juntas De ser um bloco de pessoas Não tem então o nosso grande nome de personagem Se nosso principal personagem Seria a cidade A peça E é o público que vai assistir o espetáculo Que ele participa de alguma forma Do espetáculo Está inserido dentro da taverna, né? É porque o cenário Ele é bem intimista, né? São mesas Pra relembrar As próprias tavernas, né? Como se fosse um bar medieval Então as pessoas sentam ao nosso redor A peça se passa dentro E a gente troca o tempo todo com o público Então isso é muito legal Porque a pessoa que vem assistir Ela se sente nesse ambiente Nessa cidade, assim Resultado do público com isso Porque é uma novidade de alguma forma, né? Esse movimento Essa nossa trilogia dentro da taverna Ela quebra muito com essa coisa do paradigma Do teatro de ator e público De palco italiano De palco italiano Ou mesmo de uma arena, né? Porque ela é uma arena Mas ela é uma arena São mesas Então o público já vê isso de uma maneira diferente Ele já está inserido Ele querendo ou não dentro da peça Então mesmo que ele não participe diretamente Ele está participando sempre Com o olhar do ator Com as intenções que são dadas para o público Então as reações são diversas, né? Tem uns que têm medo Tem espada Então tem briga de espada Então se você vê um sapato assim Meio com medo São vários tipos de reações É uma coisa bem interessante de perceber Então uma trilogia O primeiro qual foi? O primeiro foi uma adaptação Do inspetor-geral do Nicolai Gogol E aí a gente adaptou com o nome de impostor-geral É um infantil Que também traz esse momento político A questão de poder, da justiça A gente... Uma cidade corrupta É, o núcleo... Gente, vocês estão relatando o Brasil Que é um país, né? É um momento Exatamente E é uma proposta infantil Uma peça infantil Uma peça infantil É Como tratar de um tema como esse Com um espetáculo infantil? Eu sei que não é... Mas a curiosidade surgiu É, essa é uma linha bem... Bem legal assim do nosso grupo A gente quis quebrar também com essa coisa De uma peça infantil Ter que tratar sobre um assunto... É, tratar a criança como uma pessoa... Uma pessoa burra Não, uma criança é uma pessoa Que tem o seu entendimento Que tem o seu nível de entendimento Tem a sua camada de entendimento Então a gente percebia assim Que atingia a criança em vários níveis, né? Ou se ela fosse muito pequena Atingia pela questão da estética Que também é uma coisa Que não era para a criança A gente trouxe o bufão Que é uma linha de pesquisa nossa Que é a linha da máscara Hoje a gente está na máscara expressiva Mas o primeiro foi o bufão E é um ser completamente grotesco Completamente marginal Isso poderia assustar muito as crianças E a gente teve um outro tipo de retorno Então além do clássico Também tinha a estética Também que não era nada para a criança E acho que era justamente esse o intuito De trazer coisas que não eram para a criança E como conseguir colocar Todos esses tipos de coisas Que não são para a criança Dentro de uma peça infantil E que tivesse um retorno da própria criança E o que acho que é mais interessante Que eu percebi O que a gente percebeu Eram os níveis As camadas de entendimento deles, né? Os mais velhos conseguiam pegar O próprio enredo da coisa Os mais jovens Mais as músicas Mais o lúdico da coisa Mas sempre levava alguma coisa Mas sempre levava alguma coisa Sempre levava alguma coisa, entendeu? Isso era muito interessante Isso que o Pivo falou também Da música É uma característica Que a gente do Núcleo A gente sempre Em todas as peças Em todas as peças Na primeira e na segunda A gente traz a tona Dentro do cenário São músicas desenvolvidas Tanto pelos atores Tanto pelo Wagner Que ele acompanha a gente Desde o começo E isso Ele acaba não sendo Um teatro musical Mas é um teatro Musicado Musiqueiro assim E a música trabalha muito Como uma linha narrativa Dentro da peça Ela não é uma música Que entra pra ser uma música Ela é uma música Que... Você diz que fala assim Agora é a hora da música Meu, gente Com todo respeito A música fala assim Agora é a hora da música Aquela vem a ode Não A nossa é mais Ela funciona como linha narrativa mesmo Como estruturação De linha narrativa Então a música Dentro da peça Ela te faz entender Sobre o que Certo momento da peça Ela não está ali Só como música Ela está ali Como estruturação mesmo Isso eu acho bem E o terceiro Qual que vai ser? Já está? Pode falar? A gente ainda não decidiu A gente ainda não decidiu Mentira, gente Já decidiu Papo de ator Olha só Não me veia com essa Você não sabe mentir, Pipa Está com a cara Nem você, Ju Quando fica vermelho Vou dar um spoiler Que é de Shakespeare Agora a gente não vai falar Que peça aqui É um texto inédito de Shakespeare A gente ainda está vendo Qual será Mas será na taverna Será na taverna Acompanhe o final do Cine Cultura Que no final Do fechamento do programa Na cabeça final Eu conto para vocês Muito obrigado Um convite para quem está em casa Chamando para o espetáculo Estamos aqui Vamos nessa aqui Nessa aqui Estamos aqui no Viga Até o último fim de semana De junho Às 5 horas da tarde O Viga está localizado Aqui na rua Capote Valente Número 12 1323 Uma rua abaixo do metrô Sumaré Bem pertinho do metrô Às 5 horas Estamos esperando todos vocês Com coração e taverna aberta Venham Que a gente está esperando vocês A gente vai ficar super feliz Obrigado Grande beijo Muito obrigado Um grande beijo Conheça um ambiente agradável Para cuidar de sua Barbie E do seu cabelo Clebson Barbearia Oferece um serviço diferenciado Com profissionais qualificados E produtos direcionados Para Barbie e cabelo Um espaço único na região Para o público masculino Muito mais do que uma simples Barbiearia Com mesa de bilhar E diversos produtos Que você só encontra No ambiente certo Clebson Barbearia Então já significa pred pertinho Mas beleza Ya A CIDADE NO BRASIL Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. Atibaia.sp.gov.br Eu tenho 5 anos e sou filha única. Mas eu vou ganhar irmãozinho com a antivar 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar. Mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A Estatística. Procurando um lugar novo para conhecer? Que tal Atibaia? Aqui você encontra de tudo. E não precisa se preocupar com o que você vai trazer na mala. O que importa mesmo é a bagagem que você vai levar de volta para casa. Atibaia. Bela por natureza. Fonte Averruna coloca em questão a revolução imediata. A justiça feita pelo povo. A peça é baseada em fatos reais. E essa é uma obra de expor o hábito para assim questionar as atitudes que tomamos no dia a dia. A peça tem direção de Juliano Baroni. Tradução e adaptação de Marcos Daudi. E completa a ficha técnica Wagner Passos. Na direção musical Joca André Asa na preparação em Máscaras Expressivas. Guriva Portela na direção de Movimento. E cenário e figura e iluminação de Cléber Montanheiro. E máscara de Jair Correia. Tudo aqui no Cine Cultura. A agricultura continua aqui no Viga Espaço Cênico. Falo agora com o diretor Juliano Baroni. Peça Fuente Averruna. Exato. Fala um pouco desse trabalho, Juliano. Porque o elenco é grande, hein? Exato. Então, na verdade, eu tive essa ideia em 2015 de montar uma nova companhia em São Paulo. A parte da minha produtora, que eu tenho aqui também em São Paulo, com o objetivo de trazer jovens atores que estavam com essa vontade de se juntar e começar a montar projetos bem específicos, né? Específicos aonde? Nos dois trabalhos em que eu gosto de desenvolver, que é o teatro de máscara e o teatro musical. Eu não falo de teatro musical. É o teatro musicado. Exato. Que é bem diferente. Até explica para as pessoas o que é o musicado e o teatro musical. Na verdade, o jeito como a gente utiliza as músicas é mais de uma forma narrativa que entra num espetáculo que, às vezes, é substituindo o texto ou é um clima que você dá para o espectador entender alguma questão da cena, complementando a história, mas que não é o foco, não é a música. O foco é realmente a montagem do espetáculo, né? Do Lope de Vega, que é um grande dramaturgo, pouco conhecido no Brasil, por incrível que pareça. Como você teve acesso a esse texto? Como que foi a descoberta nesse texto? Não vou mentir, foi um... Quando tinha, sei lá, 16 anos eu li esse texto. Pouco tempo, gente. Pouco tempo. Pouco tempo. Quando eu estava me formando como ator, eu li esse texto na faculdade, na faculdade não, no curso técnico, e eu me apaixonei pelo texto. Falei, nossa, isso aqui eu queria montar um dia. E ficou lá, na cachola. Aí o Joca André Asa, que é o diretor de elenco desse espetáculo... Joca, você é queridíssimo. É um grande parceiro, um grande, grande, grande parceiro, um grande amigo meu, me convidou para fazer uma leitura desse espetáculo no Sesc Consolação, onde ele dirigia, e aí eu fui um dos personagens. Quando eu entrei em cena, eu falei, gente, eu preciso montar esse texto. E aí veio a ideia da trilogia da Taverna, que é esse projeto que deu início ao Núcleo Sem Querer, que eu escolhi o inspetor-geral do Gogol como primeira parte, e logo em seguida eu já falei, quero trazer o Fuento Verruna para um público jovem, e não para um público adulto. Então, falar sobre essas temáticas para a galera, né? E o terceiro vai ser Shakespeare? O terceiro é Shakespeare. O terceiro é Shakespeare. É assim, que via, que trânsito, né? Entre três estilos. Então, isso é muito legal. A gente passa pela Rússia, vai para a Espanha e termina na Inglaterra. E o que é bacana, assim, dessa companhia, é que eles entraram, ali eles, né? Nós entramos com uma ideia de realmente já entrar com um grande projeto. Fazer uma trilogia, né? Uma por ano. São 14 atores. No Impostor, que é baseado no inspetor, eram 13 atores. Hino do Shakespeare, a gente está pensando em 17 atores. Aumentar. Como que é coordenar 17 atores em cena? É sim, fica louco. É fácil, não. É não dormir à noite. É não olhar grupo de WhatsApp. Sai de todos, meu. Sai de todos. Não, é porque, assim, a minha relação com todos eles é incrível. Porque, assim, 90% foi meu aluno. Em cursos de formação de atores. Os outros 10% são pessoas que eu já trabalhei ou dentro da faculdade, ou fiz alguns projetos em que a gente criou um vínculo estético próximo, né? Então, assim, eu digo que é muito mais uma relação de amizade, é mesmo, do que a questão, assim, não tem ninguém aqui contratado. Que, assim, ah, você tem que fazer isso. Não, não, é uma equipe que sabe trabalhar junto, todo mundo sabe os seus defeitos e todo mundo sabe as suas facilidades. Isso é muito bom quando você pega com aquele amor, aquela sede de aprender, né? O que é? O jovem vem com isso, né? Ele inova nesse sentido. Acho não simplesmente como mais um título, mais uma forma. Porque, dependendo com o elenco que você trabalha, ele se torna, se ingessa um pouco. Até o próprio diretor, né? É, e a minha ideia até com eles, assim, eu nem me... Assim, claro que a nomenclatura é diretor, mas eu me vejo muito mais como um mediador das vontades e das qualidades artísticas de cada um do que aquele diretor que fala, ó, quero você ali, você ali. Não, o processo de ensaio partiu muito deles e eu agrego o que cada um traz de melhor, né? Isso, para mim, é muito interessante. Então, no fim, todo mundo tem uma parcela na direção do espetáculo. E o envolvimento do público também. A proposta que você traz em cena não é um teatro de arena, também não é um palco italiano, mas, ao menos, a forma, o público participar do espetáculo. Isso é uma experiência que eu acho muito válida para as pessoas, né? É. É. É a oportunidade de viver esse tipo. Essa palavra experiência foi a primeira palavra que eu coloquei no projeto. Eu queria que o público e o elenco tivessem uma experiência e não assistissem um espetáculo. Isso dificulta para o ator contracenar do lado do seu público, ali, aqui ou não? Olha, eu vou falar assim... Mais, por favor. Eu acho que o que... Eu não sei te responder, porque acho que depende de cada ator. Eu, por exemplo, vim do teatro de rua, eu vim do teatro de máscara. Então, para mim, a proximidade é muito mais interessante do que eu entrar num palco italiano para 500 pessoas. Então, assim, eu me sinto muito mais à vontade olhando diretamente para o público, sentando do lado dele, dialogando, conversando, do que essa distância que o teatro do palco italiano traz por si só, né? Aqui, na... É uma outra experiência. Exato. É uma outra proposta. Não existe melhor ou pior. Eu acho que essas propostas... Para mim, teatro tem que ser visto, né? Teatro tem que ser visto e existe em São Paulo inúmeras companhias, inúmeros diretores, inúmeros atores com projetos muito pessoais. E os projetos pessoais são interessantes, porque eles não servem para acertar. Eles servem para a gente testar possibilidades da arte. Aqui o foco não é virar assim... Fizemos um espetáculo perfeito. Ao contrário, estamos... Como a gente consegue trabalhar com isso? Eu não quero a perfeição, eu quero aprendizado. Até porque a perfeição no teatro, para mim, não existe. Porque isso é chato ser perfeito, né, Juliano? Pelo amor de Deus. É, eu acho que não tem graça. Não, não tem graça. Falar assim, ah, eu acertei. Pô, e o que você vai fazer no próximo, então? Então você só faz esse. Então acho que essa atmosfera da taverna, do Núcleo Sem Querer, dessa equipe completamente jovem, acho que o mais velho aqui dos atores tem 35 anos. Que maravilha. O Dudu, que agora saiu, que tá o Marcelo, né? O Dudu tinha 40 anos, sabe? É um público, são atores muito jovens. Tem atores de 20 anos de idade, que acabaram de sair da faculdade. E já convivendo com outros também. Exato. E trazendo propostas e se colocando na companhia. Não é... Aqui ninguém bate cartão. Aqui todo mundo chega, monta cenário, limpa o palco, ajuda a iluminação. E a realidade do ator é essa, a vida de ator é essa. É a realidade pra mim do tchau de grupo, que pra mim é o único motivo de eu fazer teatro. Assim, eu dificilmente gosto de trabalhar com uma montagem que me contratam. Então, ah, você é o diretor. Tá, o que eu tenho que fazer? Dirigir. Puxa. Aí eu chego lá e eu não posso arrumar o cenário. Né? E tem... Né? Não, perdeu a graça. É, eu gosto de chegar aqui e ajudar a arrumar a luz e conversar com a galera. E eles vêm com propostas novas, tipo, ó, posso testar isso hoje? Pode. Eu vejo. Se não funcionou, ok. Na semana que vem não faz mais. Mas nunca que eu vou falar, não, não faz. Né? Até porque todo mundo tem o conhecimento do que tá fazendo. Bom, foi um ano de ensaio, né? O resultado tá sendo um sucesso. Juliana, daqui a pouquinho, 10 minutos pra peça. Fazer um convite pra quem tá em casa. Por favor, chama pra ver aqui no Espaço Viga. Bom, eu queria convidar a todos aqui no Espaço Viga, às 17 horas, aos sábados. Agora temos mais só, no mês de junho, ou seja, quatro apresentações, né? A partir da semana que vem. Venham. Garanto que é um jeito gostoso de se ver teatro e também de discutir questões que precisam ser conversadas, tanto com adultos quanto com jovens. Então, por favor, venham. Obrigado. Eu que agradeço. O segredinho acabou, né? Tá todo mundo na cidade maluco. Ai, o frondoso gosta de Deus, não tem quem não quer. Mãe, a Laurencia, ela tá toda assanhadinha atrás do frondoso. Frondoso e Laurencia. Só porque você não perde tempo? Só porque minhas amigas dizem que você tem boa aparência? Pelo menos não é afirmado, né? Só porque você se veste melhor do que todos os meninos do vilarejo. Só porque você não foi eleito, idiota, doutor. Tá todo mundo na cidade comentando. Ai, eles devem ter alguma coisa. Eles estão esperando o dia em que o Padre vai nos levar até um altar. Não, a Jacinta já sabe quantos filhos nós vamos ter. E a Pascuala vive dizendo que a gente vai morar lá no Rio, sabe? Tá todo mundo no controle, frondoso. Nossa missão é capturar a cidade. O comandante juntou um exército com dois mil bravos soldados, além de trezentos exímios cavaleiros. Sobre a sua pele, o comandante Vogue vestiu uma capa reluzente toda bordada a um, com dezenas de pervas do tamanho de ovos de codona. Seu capacete de bronze era enfeitado com magníficas plumas brancas. Com sua mão direita, ele brindia sua intimidadora e imponente lança. Enquanto com a esquerda, contra os galopos de um vistoso cavalo negro. Comandante, eu conheço bem esse tipo de mulheres. Elas são muito generosas com aquele tipo de homem. Se o senhor não carregasse essa espada, eu diria que o senhor era o próprio diabo. Os membros do conselho são muito influenciados por uma banda de astrólogos charlatões que acham que sabem o primeiro futuro. Mas o futuro a Deus pertence. Eles falam com uma pretensa erudição e empinando os narizes como se fossem donos da verdade. A posição das estrelas, o curso do sol e da lua, tudo isso pra eles dizem respeito de nossas vidas aqui embaixo. E quais são suas previsões? Se o céu está limpo e propício, eles dizem que teremos uma boa colheita. Grande novidade. E se o céu está escuro, eles dizem com toda a pompa, vai chover. Nessa floresta, então calma. O que você não tem que fazer? Você caiu em uma armadilha. E de nada vai adiantar a sua ordem assim. Não tem que ver. Muitas mulheres gostam de mim, elas. Elas gostam de mim. Sabe, eles todos, eu não sou. Eu não sou. E a esposa de uma tia, por favor? Isso, esposa. A majestade, foi a frente ao Veruna e conduziu o interrogatório com todo cuidado e atenção. Porém, ao perguntar quem matou o comandante, a única coisa que eu obtive como resposta foi Fui ter o Veruna. Trezentos habitantes daquela cidade foram torturados de forma cruel. Crianças de dez anos de idade foram presas na roda e seus membros esticados. Mas, mas nada de revelarem coisa alguma, majestade. Sendo assim, que é impossível chegar a alguma conclusão. Eu, na minha opinião, acho que, vossa grandeza, só tem duas saídas. Sendo assim, que é uma tia, só tem 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 uma tia. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Também tem o Twitter, tem o Facebook, tem o YouTube Cine Cultura em todos os lugares, ok? Um grande beijo, até a semana que vem com muito mais o programa Cine Cultura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.